Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Aqui quem fala é o Guilherme Então nós vamos falar o que nós mais gostamos de fazer e nós estamos iniciando o nosso canal Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e a meta de like vai ser 5 likes Valeu Galera, a gente vai falar aqui 10 fatos sobre eu e meu irmão, que é o Vitor Ele foi ali beber água e já volta E a gente vai falar 10 fatos sobre a gente Tipo, eu vou falar 10 fatos meus e eles vão falar 10 fatos dele, entendeu? Então bora lá pro vídeo Nós vamos começar em ordem alfabética e o Guilherme que começa Bom, 10 fatos sobre mim, o que eu gosto e não gosto O que eu gosto assim, gosto muito de comer assim de batatinha, batatinha muito gostosa E o que eu não gosto é abóbora, não gosto abóbora E o segundo fato que eu gosto é jogar bola Jogar bola, eu amo jogar bola Gosto do terceiro O terceiro Amo ficar em casa assistindo filme, filme, desenho, essas coisas Principalmente anime, que eu gosto do Naruto Quarto Quarto Amo jogar basquete, gosto demais Quinto Quinto galera, viu? Gosto de animais, bastante Gato e cachorro, adoro Nós tem até, nós tem um hamster, um gato e outro cachorro O meu cara tem outro cachorro É, sexto Não, deixa eu falar Sexto, adoro dormir Deixa eu falar O nosso cachorro é Yorkshire A gata é preta e branca Eu não sei O hamster é japonês, sei lá E sétimo, sétimo Adoro o urso Adoro o urso Você vê até lá em cima Oitavo Mas eu vou colocar setinha para o sexto Oitavo Deixa eu pensar Adoro uma árvore de natal A árvore de natal é tão linda Eu gosto demais É, nono Gosto da minha família demais Minha família, minha mãe, meu irmão Adoro E o décimo Acho que Deixa eu ver Você joga de futebol Adoro jogar Eu gosto de jogar pombolinho e sinuca Adoro Gosto também Agora Esses foram os meus dez fatos Vamos ver agora os dez fatos do meu irmão Vitor Valeu Galera, então Aqui agora meus dez fatos sobre mim Então eu tô começando Falando que eu amo jogar bola Mas eu amo muito Eu sou cientista, sabe? Então, meu primeiro fato foi esse Segundo fato foi Eu gosto do Santos Eu sou cientista Terceiro Eu gosto do Neymar E do Mestre do Cristiano Só que eu gosto mais do Neymar Quarto Eu amo animais Presta atenção Eu amo animais Vem aqui, Guilherme Eu amo animais Quinto Olha pra cá, mano Quinto Eu gosto muito do meu irmão Sério Sexto Eu gosto de estudar bastante Gosto dos meus Principalmente na escola Gosto de ursos Eu sei que tá até ali em cima O que ele já falou Que tem ali Tô lá em cima Meu oitavo, né? É meu oitavo, né, gente? Eu acho A ideia Meu oitavo Eu gosto muito de Tipo de De Juliette Essas coisas, sabe? Tipo de chavuzinho Só que Eu não tenho preconceito Com quem não gosta C Oito Nome É Nome Esqueci Você gosta de Acumular muita mensagem No whatsapp Adora Eu gosto Não, na verdade não Eu só tenho 27 mil 27 mil mensagens Só tem só isso Eu vou chegar 100 mil só E eu gosto de jogar Square Hill Essas são As nossas 10 fatos Sobre nós E Se vocês gostaram Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações E Meta de like 5 E compartilhe Compartilhe geral E se Vocês quiserem Que nós traz Playlist Playlist de qualquer coisa Ou então De jogo De outras coisas Pode falar pra nós Que A gente grava É Esse não foi o nosso Primeiro vídeo Tchau Tchau, valeu